Tem uma coisa que eu brigo lá em casa, é porque é o seguinte, a gente, pelas oportunidades que temos, nós temos pessoas que trabalham lá em casa. E aí, eu brigo lá em casa com isso. Por quê? Porque a pessoa, ela acha que, porque ela está trabalhando na casa, ela tem que fazer as coisas da casa, porque senão vai desagradar os patrões. E aí o menino vai lá e o menino espalha o brinquedo. O que ela faz? Ela vai lá e organiza. Eu falo, não faça isso. Você não está me ajudando. Você está atrapalhando a criação do meu filho. Meu filho vai crescer achando que ele vai fazer uma coisa, alguém vai lá e conserta. Ele vai bagunçar, alguém conserta. Não, não é assim, não. Ele jogou o brinquedo, não jogou? Jogou tranquilo. Eu gosto de criança que joga brinquedo no chão mesmo. Pobre, mas terminou a brincadeira? Terminou. Então, vai juntar os seus brinquedos. Ô, Robertinho, tem um casal de amigos onde ela tem uma colaboradora em casa e ela fala para o filho assim, não quero que faça nada para o meu filho aqui em casa. Você é minha colaboradora. E o filho vira e fala assim, Ah, faz um sanduíche para mim. Ela fala, não, senhor. Não, senhor. Ela está aqui para fazer serviço para mim. Eu pago ela para fazer serviço para mim. Quem vai fazer o pão é você. Está o pão na geladeira, a mussarela. Exatamente. Você se vira. Ele tem que aprender. Você vai fazer suas coisas. Ela, você não vai utilizar ela. Ele tem que aprender. Porque se você ensina... O problema é esse. É porque eu falei lá atrás. Eu falei assim, a culpa está em nós, cara. Sabe? Por quê? Porque muitos filhos, eles crescem vendo os pais tratarem os empregados domésticos como pior do que você trata um animal. Achando que eu estou te pagando, você tem que fazer tudo o que eu quiser que você faça. E aí o filho não vai fazer? Claro que ele vai fazer. Ah, está aqui. Está trabalhando aqui. Tem que fazer. Não tem que fazer. Então, o João está crescendo e a Paola estão crescendo já sabendo disso. Eles sabem que ele não tem que trabalhar. O João vai ter que trabalhar. O João vai ter que trabalhar cedo. Eu comecei a trabalhar com quatro anos, rapaz. Ah, para. Oxe. Meu pai poderia entrar aí na... Antes do Roberto, você não começou, não. É? Deixa eu te falar como é que eu comecei a trabalhar. Você vai com quantos anos? É com sete? Não. Assim, com uns quatro anos era que era... Mas aí não era trabalhar. Era, sei lá, arrumar a cama, lavar uma garagem. Trabalho. É, trabalho. Quantos anos você pegava o carro e ia buscar a tripa na roça? Não, esse aí eu já era velhão. Olha só. Já tinha quase doze. É? Muito bom. Meu pai. Na roça mesmo, eu comecei com uns nove, oito. Perfeito. Perfeito. Por isso que você tem esse valor do trabalho hoje. Por isso que você é um empresário bem sucedido. Se você fosse um peso morto dentro de casa, que todo mundo fez os treinos para você, cara, você poderia até abrir uma empresa. Na primeira instabilidade dela, você não ia saber como se virar e fazer o negócio avançar. Não. Entendeu? Tem estudos que falam que as empresas familiares, elas não têm chegado à terceira geração. Por quê? Por quê? Porque a gente vai lá e faz tudo, faz tudo, faz tudo. Passa por filho de mão beijada. Não sabe nada. Nem chega na terceira geração. Com quatro anos, meu pai criava cavalos. Então, com quatro anos, eu lembro que ele me passou uma atribuição. Eu não lembro se ele me passou voluntariamente ou se eu pedi para ele. Eu sei que eu ia com o meu irmão mais velho buscar os cavalos. E meu pai me remunerava semanalmente com um real, eu acho, por semana. Ele me dava ali e eu ia buscar os cavalos com o meu irmão. Era a responsabilidade fazer isso. Por isso que hoje eu tenho uma relação com o trabalho da forma como eu tenho. Eu entendo que eu preciso trabalhar. Homem tem que construir alguma coisa. Não estou falando que homem, que é homem, tem que trabalhar trabalho braçal. Não é isso que eu estou falando, não. Eu estou falando trabalhar, meu irmão. Você tem que construir alguma coisa. Você tem que construir algo na sociedade, através do trabalho. Você tem que fazer alguma coisa. Aí, o que eu vejo hoje é o seguinte, cara. Assim, pessoas que estão lá com seus 18, 19, não sei quantos anos, que não trabalham. São sustentadas plenamente. Não faz isso que você está estragando essa pessoa. Porque essa pessoa vai crescer. Já cresceu, né? Mas ela vai achar que tudo vem muito fácil e que o mundo gira em torno dela. Eu falo assim, a faculdade de medicina é um laboratório gostoso demais. Gostoso demais, cara. Porque eu fico olhando para os meus colegas de turma. E eu olho para alguns e falo assim, senhor. Eu acho assim, não há problema nenhum um pai bancar integralmente uma faculdade para um filho. Até porque a faculdade de medicina é cara, né? Se os meus filhos quiserem ir para essa área da medicina também, eu pagaria a faculdade para eles. Só que eu penso o seguinte, se eu pago a faculdade para o meu filho, ele já tem que entender que é o último investimento que eu estou fazendo para ele. Ele vai se virar. E aí, se eu tiver algum patrimônio na época, depois que eu pagar a faculdade para eles, eu vou vender tudo e viajar com a Paula. Ele vai se virar. Mas, enfim, aí eu vejo alguns colegas lá, que assim, já são os pais que pagam a faculdade, aí o pai que paga a faculdade, também o pai paga a hospedagem, sei lá como é que chama, o aluguel para o menino morar. A república. A república é o pai que dá tudo. Inclusive, quando o cara vai sair com a menininha, é o pai que tem que dar. O que esse cara está aprendendo, cara? Ele está aprendendo a receber tudo. Ele está aprendendo que o seguinte, que tem um homem aí sustentando ele, que é o pai dele, certo? E ele não está aprendendo a ser homem. Aí, quando eu falei com você que o problema está em nós, é isso. Nós conseguimos ser homens. Por quê? Porque fomos ensinados a ser homens. Não recebemos as coisas aí de mão beijada. Aí, a gente não está ensinando os nossos filhos a serem homens. Aí, os nossos filhos estão ficando a sombra, a nossa sombra, que somos os homens. Então, ele acha que ele não precisa aprender a ser homem. Por quê? Porque já tem um homem para resolver todos os problemas dele, que é o pai. Então, o carro que ele dirigir vai ser o pai que vai dar. E aí, se ele dirigir, beber e atropelar alguém, é o pai que vai lá na porta da delegacia com o advogado. Não conosco aqui, não. Sabe assim, gente, eu acho um absurdo as coisas que eu vejo acontecendo, principalmente nessa geração, que eram coisas que, se a gente contasse para o nosso avô, o cara ia falar assim, o quê? Isso acontece? Acontece. Acontece. O rapaz que engravida a mocinha e some. Some. Ou então, ele bota o pai dele e a mãe dele para sustentar. Ele não teve espermatozoide para fecundar. Então, significa que ele já passou da puberdade. Ele tem músculo para trabalhar. Fala, trabalhe, sustente seu filho. Mas a gente está estragando as nossas próximas gerações. Quando a gente pensa isso, eu não vou deixar meu filho passar pelo que eu passei. Eu não estou dizendo aqui, cara, que a gente tem que fazer os nossos filhos sofrerem. Não. Mas eu estou dizendo que nós só somos o que somos hoje porque a gente passou por algumas coisas na vida que fizeram a gente ter a obrigação de aprender. Se você não tivesse passado por isso. Isso é sofrimento também. Isso é um presente que a gente pode dar. O sofrimento medido, eu acho que elevado. Ele te dá uma casca. Você precisa de ter dores para você acostumar com elas. Porque elas vão surgir em vários momentos da sua vida. E se você não é acostumado com a dor... Que isso? Que tipo de gente é isso? Os não, né? Os não fazem... O não é uma dor. Exatamente. O parto é uma dor. O feto sofre para nascer. A gente nasce sobre isso. No parto natural, o feto fica em alguns momentos sem oxigenação. É? Sim. A oxigenação é interrompida na passagem. Ele sofre. É para as partes. Aí agora a gente está olhando para os nossos filhos e ela não quer que sofra. Aí beleza. E por isso que está desse jeito a geração que está hoje. O mundo está desse jeito porque a gente não quer que os nossos pupilos sofram. Cara, eu não estou falando que você tem que submeter seu filho a sofrimentos degradantes. Não é isso. Mas eu não posso falar não para ele porque ele vai chorar. Ah, então fale sim e deixe ele chorar muito mais na vida. Só fale sim para o seu filho. Afinal... A hora que a vida dá ou não... Aí é a hora que o filho chora e vai morrer. Não pode. Não pode. Não pode. Não pode. É. 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 É.